Você sabia que nós já tivemos um piloto desclassificado de uma corrida de Fórmula 1 por andar lento demais? Yuji Ide? Andréa de Césares? Nikita Mazepin? Nenhum deles e eu vou te contar essa história no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Yu Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você já conhece o Botequim e você gosta das histórias que a gente conta aqui, já deixe o seu like aqui no vídeo que ajuda bastante a gente. E se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também passe na nossa loja lá, onde você encontra camisetas como essa daqui que estão em promoção. Na semana passada eu contei aqui a história da equipe Eagle e prometi que essa semana eu iria contar uma outra história que envolvesse a equipe e que também tinha a ver com o piloto mais lento da história da Fórmula 1. É a história de um piloto que foi desclassificado de uma corrida de Fórmula 1 por estar lento demais. A Alpiz era um piloto canadense que estreou na Fórmula 1, estreou no automobilismo já um pouco tarde, estreou em 1952 já com 31 anos. E ele teve aí relativo sucesso no automobilismo canadense, regional, conseguiu conquistar algumas vitórias. Inclusive o Alpiz está no hall da fama do automobilismo canadense. E a equipe Eagle, que quando surgiu na Fórmula 1 ali na década de 60, ela era patrocinada pela empresa Castrol, que era uma empresa canadense e que por conta da realização do primeiro GP do Canadá na história da Fórmula 1 em 1967, ela achou que deveria ter um piloto canadense para disputar a prova. Então, procurou ali o Alpiz e sugeriu que ele alugasse um carro da Eagle para poder disputar a corrida. E foi isso que ele fez. Ele alugou um carro da Eagle e ele já, desde o começo, já reclamou que o carro realmente era um pouco lento, que não tinha um bom ritmo, mas mesmo assim ele foi para a corrida e ele conseguiu se classificar em 15º de 18 carros para o GP do Canadá de 67, mas com um tempo ali cerca de 7 segundos mais lento do que o pole position. Mas aí já teve problemas logo no começo, não conseguiu largar. Na verdade, ele conseguiu entrar na corrida, disputar a corrida apenas quando os pilotos já estavam com 6 voltas disputadas. Mesmo assim ele foi para a corrida e aí logo ele teve problemas, rodou e começou a chover e a bateria do seu carro teve problemas ali porque encheu de água, molhou e pifou. E o que ele fez? Ele abandonou o seu carro, foi até o boxe, buscou uma bateria nova e ele mesmo trocou a bateria ali na beira da pista com o carro estacionado e voltou para a corrida. E completou a corrida 43 voltas atrás do líder. Ou seja, não foi classificado para essa corrida. Ou seja, no resultado oficial ele não aparece como classificado porque ele ficou muito atrás. Na corrida do ano seguinte, em 1968, ele mais uma vez com o carro da Eagle tentou se classificar, mas dessa vez não conseguiu. Ali ele marcou um tempo de 11 segundos mais lento do que o pole position e não conseguiu se classificar. E ele tentaria de novo em 1969, também com o carro da Eagle alugado e curiosidade sim, que era o mesmo carro dos anos anteriores, ou seja, não tinha nenhuma atualização, então já era um carro um pouco defasado. E ele conseguiu se classificar para a corrida, mas estava ali 15 segundos mais lento do que o tempo da pole position. E ele foi para a corrida e, enfim, foi lá, obviamente, ficando ali para trás na última posição, até que o líder, Jack Stewart, foi tentar, foi ultrapassá-lo, retardatário, e aí acabou errando, se envolveu num acidente e abandonou a prova. O Jack Stewart, furioso, foi até a direção de prova reclamar, né? Falou, meu Deus do céu, como que pode, vocês podem permitir que um piloto ande tão lento assim em uma corrida de Fórmula 1? Sendo que nessa altura da prova, quando aconteceu esse acidente, o Alpiz já estava 24 voltas atrás do líder, né? Então, realmente, totalmente lento. A direção de prova, ela acatou a reclamação do Jack Stewart e desclassificou o piloto, mostrou a bandeira preta para o piloto Alpiz, e aí desclassificando, né? Tirando ele da prova. E essa foi a única vez na história da Fórmula 1 que isso aconteceu, né? E o Alpiz acabou ficando marcado por esse fato, né? Ele se sentiu assim tão humilhado que ele nunca mais tentou pilotar, participar de uma corrida de Fórmula 1 novamente e sempre ficou lembrado aí por esse fato, apesar de ter conquistado aí vitórias importantes ali no automobilismo, em outras categorias, principalmente ali no Canadá e nos Estados Unidos. O Alpiz morreu em 2014 com 92 anos, né? E até hoje é o único a conquistar esse... feito, vamos dizer assim, ruim, né? Para os pilotos de Fórmula 1. E esse foi o piloto que foi desclassificado por ser lento demais, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta do nosso trabalho, pensa em se tornar um membro, um apoiador do canal, é só clicar aqui em Seja Membro que você ajuda a gente aí a continuar com esse trabalho. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.